A princípio não deu pra entender, mas depois deu. Dá uma olhada, o que vocês estão olhando? Lá um morador de rua, um pobre de um coitado. Aí vem esse cara. Dá uma olhada, jogando água. Uma atitude covarde de um homem contra moradores de rua. Caiu na rede essa imagem, e aí passaram pra gente no balanço. Manda lá pro Geraldo. Esse cara não pode ver um morador de rua, isso foi na Praça da Sé. E aí o cara filmando, que todo mundo hoje tá no celular. Mas por que, Renato? Por que, Geraldo, que esse cara fez isso? Você vai saber já já. Pulou pra Mirier com as últimas informações, e a Mirier já chama o intervalo, e a gente volta já.